A gente volta a falar sobre o caso dos órgãos transplantados no Rio de Janeiro em que pacientes, dois pacientes pelo menos que estavam infectados com o vírus HIV eles doaram órgãos e transmitiram para pelo menos seis pessoas o vírus HIV numa negligência ou coisa mais grave que ocorreu por meio do laboratório. A reportagem aqui que fala sobre o valor que o laboratório receberia, 11 milhões e meio do governo do Rio de Janeiro a gente já mostrou para você aqui, esse é o laboratório, uma portinha em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense PCS Lab receberia 11 milhões e meio num ano pelos serviços de análise para ajudar o governo do estado do Rio de Janeiro a fazer análise desses pacientes e depois autorizar os transplantes ou não mas no caso aí parece que no mínimo houve uma negligência há quem fale nas investigações que os exames podem nem ter sido feitos, terem sido fraudados não terem sido coletadas e aliás analisadas essas amostras a informação foi divulgada primeiro na Rádio Band News FM e confirmada aqui pelo UOL também Vamos trazer o médico-sanitarista Cláudio Maiorovic que está conosco obrigado por ter nos aguardado, doutor, boa noite Bom, uma falha clara nesse procedimento, né? É uma situação dramática, né? Tanto pela condição objetiva das pessoas envolvidas, quer dizer, pessoas que adquiriram o vírus HIV no transplante, podem inclusive ter transmitido para terceiros como o que isso representa simbolicamente num sistema que vem funcionando muito bem há 30 anos com muitas retaguadas e muitos resguardos em relação à segurança, ao credenciamento, à confiabilidade das filas do processo de doação e do processo de espera em relação a quem vai receber o transplante Então, essa é uma notícia muito ruim Ainda bem, por enquanto, a gente pode dizer que é uma notícia isolada Essa, aparentemente, não se trata de algo que vem se repetindo em vários lugares Mas é um alerta importante, inclusive, para que se revejam os procedimentos em todos os lugares que realizam o transplante Mas há muito cuidado, a gente sabe disso do Sistema Nacional do Transplante, da Anvisa, das Vigilâncias Sanitárias dos Estados em verificar a situação de quem faz transplante e de quem dá retaguarda, como os laboratórios é muito estranho que um laboratório tenha sido terceirizado para algo de tanta responsabilidade em condições que, pelas notícias que a gente teve até agora, não é possível ainda conhecer direito Doutor, é uma dúvida, posso, Léo? Eu estou puxado sobre isso Da maneira como funciona o sistema público de saúde De quem é a responsabilidade? Porque, claramente, do laboratório, enfim, que cometeu o erro Mas de quem mais é a responsabilidade? Da Secretaria do Rio de Janeiro, da Anvisa, eventualmente do Governo Federal Quem precisa ser cobrado sobre esse assunto? Bom, transplante não é uma improvisação Olha, de repente um serviço tem a oportunidade de fazer um transplante Existe um sistema nacional que é muito bem regrado Tem normas técnicas, normas de funcionamento, procedimentos E funciona bem Hoje as pessoas, inclusive, tem uma das raras filas em que é possível confiar no Brasil Que é a fila de transplantes Com critérios claros, segundo gravidade Segundo situação da pessoa, etc Compatibilidade de órgãos Mas o doador, o doador, ele meio que aparece assim, né Quer dizer, tem uma morte, digamos assim, cerebral E aí os órgãos vão ser doados Não é algo, em geral, pelo menos Não é algo que está previsto Tem que ser feito rapidamente o transplante, ou não? Exatamente Agora, existe a unidade transplantadora Que é aquela que é credenciada para fazer a cirurgia do transplante E existem as unidades captadoras, digamos assim Que essas são um número muito maior Porque as pessoas podem ter morte cerebral Em vários lugares diferentes Que não estão necessariamente preparados e credenciados Para a cirurgia no receptor Então existe todo um fluxo de informações Que a unidade captadora comunica Existe uma rotina quanto à comprovação de morte cerebral Aos tempos que têm que ser respeitados Não só para a comprovação Mas para as condições clínicas da pessoa Que é potencial doadora Então, dependendo da condição Esse órgão é transportado para o local Onde a pessoa vai receber a doação Receber o chamado enxerto Existem exames obrigatórios Que são feitos previamente Tanto em relação à compatibilidade Ou seja, o órgão desta pessoa Pode ser transportado nesta outra Isso se refere a tipo sanguíneo Dependendo do transplante Há algumas outras características Que têm que ser vistas em laboratório Para que a chance de rejeição seja baixa E também a possibilidade De que exista algum problema com aquele órgão Então, se a pessoa tem Como é o caso que foi divulgado agora A pessoa tem o vírus da AIDS Um vírus chamado da leucemia linfocitária Algumas outras infecções Dependendo do caso Podem também contraindicar hepatite C Em quem não tem hepatite C Hepatite B em quem não tem hepatite B Doença de Chagas Alguns tipos de câncer Existem uma série de condições Que são aferidas não só por laboratório Mas também por entrevista Aos familiares Com os familiares do doador Se a pessoa tem uma infecção grave Está com tuberculose Por exemplo Ativa Está com covid E coisas assim Essas situações podem contraindicar A utilização daquele órgão Mas existem essas Que são de laboratório Então Tem que haver um laboratório Devidamente credenciado Esse laboratório tem que ser auditado Ele tem que passar por inspeções Da vigilância sanitária Tem que ter um sistema de controle De qualidade interna De controle de qualidade interlaboratorial Ele só pode usar materiais Os chamados kits de laboratório Que são devidamente registrados na Anvisa E tudo tem que ser absolutamente documentado A gente não sabe ainda Nós que não estamos lá Ou envolvidos Quais foram as condições Em que isso aconteceu Mas aparentemente Houve alguma falha grave Nesse sistema Mas eu não Desculpa doutor Eu não entendi Quem pode ter falhado então Só o laboratório Ou a Anvisa Ou a Secretaria de Saúde Do Rio de Janeiro Ou eventualmente O Ministério Em princípio O laboratório É o primeiro responsável Agora Claro Não adianta dizer Olha O laboratório Qualquer laboratório Contratado Ele tem a responsabilidade toda Até porque a gente sabe Que muitas vezes Alguns estabelecimentos Não falo especificamente De laboratórios Mas estabelecimentos no Brasil Fazem algum absurdo E de repente Sumiu todo mundo Fechou as portas A gente já viu isso acontecer Em clínicas Por exemplo Clínicas de estética Cirgia plástica Etc Então O laboratório Ele tem que ser Devidamente avaliado Antes de qualquer tipo De contratação No caso Se há uma contratação Com valor alto Acho que 11 milhões Foi divulgado Alguma coisa assim Isso deve significar Um contrato grande Então Em primeiro lugar Ele tem que estar regular Com a vigilância sanitária Num caso desses Eu acho que vale A ideia De que ele deva receber Uma nova inspeção Antes do contrato As pessoas Que cuidam Da contratação Também Devem fazer Uma visita A esse laboratório Pode ser apenas Uma troca De papel E verificando A condição Documental E a condição Objetiva Como é que são As instalações Quem é o responsável Técnico Qual é o sistema De qualidade Que existe Pois não Doutor Cláudio Boa noite Sobre a questão Da natureza Do laboratório O senhor acredita Que é possível Tocar esse serviço Com laboratórios Privados Ou o ideal Seria que o laboratório Fosse público Subordinado A alguma instituição Pública Ou uma universidade A condição Ideal Não é necessariamente A condição Exigida por lei Acho que a condição Ideal É que um serviço De transplante Ele tenha capacidade Para realizar A totalidade Dos procedimentos Como acontece Na área do sangue Por exemplo A próprio noticiário Conta que agora Os exames serão Todos feitos Pelo Hemocentro Central do Rio de Janeiro O Hemorrio O Hemorrio É uma instituição De excelência Altamente Qualificada Que garante A qualidade Do sangue Que é Transfundido Nas pessoas E dos seus Componentes Equipes Qualificadas Tradição Procedimentos Tudo isso Então isso é ideal Porque está Ao alcance Da equipe Que realiza Diretamente Transplante Dos responsáveis Pela gestão Do serviço Conhecer Todas as variáveis Entendo Que eventualmente Isso não é possível Isso não deveria Ser um estrangulamento Que impedisse A realização De transplantes Necessários Então às vezes É necessário Terceirizar E a lei permite Essa terceirização Mas não é uma Terceirização Que deva acontecer Sem controle Contratar um laboratório Que dê suporte A uma equipe De transplante Não é a mesma coisa Que contratar Um serviço De conserto De calçada Ou de pintura De fachada Tem que haver Um olhar técnico Para isso E um olhar Apoiado Inclusive Pelo sistema Nacional De transplantes E pela Vigilância sanitária Agora respondendo A sua pergunta Mais diretamente Raquel Isso é uma responsabilidade Mais direta Da Secretaria De Estado Da Saúde É ela Que faz O credenciamento A Vigilância Sanitária Estadual Que faz A inspeção Diretamente Não há Em princípio Salve situações Excepcionais Um envolvimento Direto Material De equipes Federais Neste credenciamento Perfeito Para a gente encerrar Só queria sublinhar Aqui com o senhor Porque eu vi Que a nota Da secretaria Aliás A gente convidou A secretária Para uma entrevista Ao vivo Ela não quis participar Ao vivo Apenas em entrevista Gravada Então a gente Não vai conseguir Ouvir Ouvir aqui Nesse programa Mas Diz que é algo Inédito A secretária Falou isso E me parece Que realmente De fato Nunca tinha ocorrido Algo Nesse nível Eu nunca ouvi Falar de uma situação Parecida Alguns anos atrás Quando os exames Disponíveis Por exemplo Para pré-transfusão De sangue Ainda não eram Tão precisos Como aqueles Que existem Hoje Havia uma situação Muito, muito, muito Rara De uma eventual Transfusão de sangue Com algum vírus Isso Desicadeava Uma ação Muito rigorosa Muito cuidadosa De apuração Inclusive depois Para localizar Todas as pessoas Que podem ter recebido Poderiam ter recebido Algum componente Sanguíneo Todos os possíveis Doadores Já era um procedimento Bastante seguro Ao contrário Do que acontecia Lá na década De 70 Por exemplo No início Da década De 80 Inclusive Perdemos Muita gente Contaminada Por sangue Transfundido Sempre a gente Lembra o exemplo Do Betinho Mas é muita gente O Betinho É um ícone Disso E a mesma coisa Se refere ao Transplante de Tecidos E órgãos Que foi seguindo Este aprendizado Que houve Na área De sangue Eu pessoalmente Nunca tinha Ouvido falar De uma situação Dessa gravidade Provavelmente Já Certamente Já aconteceu Algum tipo De infecção Transmitida Durante Transplante De órgãos Mas não Por negligência Não numa situação Que há suspeita De que os exames Obrigatórios Podem sequer Ter sido feitos É Tudo muito Lamentável Bom Doutor Cláudio Obrigado Por ter Aguardado Participado O senhor Aparente Do nosso Walter Aqui Só pra gente Tirar essa dúvida Confirmar A informação É o lado famoso Da família Walter É meu primo Ah São primos Batou nossa curiosidade Obrigado Doutor Bom fim de semana De nada